Em Maryland, nos Estados Unidos, organizações de direitos civis se uniram para criar uma campanha que protege os imigrantes dos abusos policiais. Há 12 anos, Cruz Garcia entrou legalmente nos Estados Unidos. Nem o tempo, nem os documentos migratórios puderam impedir que fosse mais uma vítima dos abusos policiais. Ele foi agredido e preso depois de ter sido testemunha de uma repressão policial a outro imigrante. O policial se aproximou de mim e disse, você anda com o número de advogado? Então vai ter que usar. E foi quando me agrediu e me jogou contra o carro. E eu protegi a minha cara, me machuquei, porque ele me agrediu. Agora, Cruz enfrenta a possibilidade de ser deportado. O programa Comunidades Seguras do Departamento de Imigração dá aos policiais poderes de agentes migratórios. Muitos me dizem que posso ser deportado. Agora estou legal no país, mas como está a lei, o residente, seja quem for, é deportado. Em resposta, a comunidade de imigrantes no estado de Maryland busca justiça. Estão dispostos a denunciar estes abusos e informar sobre os direitos dos imigrantes. Estamos aqui para recolher as denúncias dos abusos das autoridades com nossos irmãos latinos. Não vamos esperar que as autoridades tenham algo. Estamos lançando um programa para treinar as pessoas sobre os direitos humanos. E essas pessoas sairão às ruas de nossa comunidade e vão falar com as pessoas. Além de documentar suas histórias de abuso policial, isto para contrarrestar o número de deportações. O programa Comunidades Seguras atua em 42 estados do país e foi implementado em 2008, durante o primeiro ano do governo Obama, que novamente fala de uma reforma migratória. Promessa que faz parte da campanha eleitoral de 2012. André Arenas, Telesur, Washington.